O último debate que encerra a corrida eleitoral dos candidatos à prefeitura de Pindamonhangaba aconteceu aqui nos nossos estúdios. Com isso, o público ganhou uma opção a mais para decidir ou confirmar em quem votar no dia 2 de outubro. E ao final do evento, cada candidato falou com a nossa reportagem. E agora a repórter Kívia Hennin está com o primeiro candidato a falar nesse um minuto. Kívia, é com você. Ok, Jota, eu estou agora com o candidato doutor Isael, da coligação Força e Trabalho para Avançar. E eu vou perguntar para o candidato, candidato, desse debate, qual a análise que o senhor faz a respeito de todo o andamento do debate? Eu acho que nós fizemos três debates, duas sabatinas, falando em debate, esse debate avançou muito. Nós podemos expor um pouco da gente, a população queria ouvir mais propostas, nós tivemos um debate em outras emissoras e teve muito ataque pessoal. Mas dessa vez foi bem conduzido pelo PEP, da Difusora e pela TV Novo Tempo e nós vimos que a gente tem condição de evoluir mais, falar de propostas mais sólidas para a nossa cidade. Queria dizer que a gente é verdadeira renovação em Pindamonhangaba, estamos muito bem posicionados e nós pedimos a você, eleitor, que no dia 2 de outubro pense sério. O 22 é a solução para que nós possamos ter uma gestão nova, moderna e eficiente. Ok, para aqueles que estão em dúvida, deu para passar a proposta? Ah, eu acredito que evoluímos muito. Hoje o cenário do governo federal, todo insólito, a política, do jeito que está, com sério de corrupções, ela compromete muito, mas a política municipal tem que ser repensada, nós temos vários candidatos, mas nós acreditamos que pela história que nós temos, nós somos a melhor opção. Ok, muito obrigada, candidato. Essa foi a conversa com o doutor Isael, candidato a prefeito de Pindamonhangaba, pela coligação Força e Trabalho para Avançar. Thaís, é com você. Muito obrigada. Candidato, qual é a sua análise? Thaís, eu vi que foi um debate importante para a população de Pindamonhangaba, o povo de Pindamonhangaba clama por renovação, eu tenho andado pela cidade, a população tem reconhecido em nós a verdadeira renovação política que Pindamonhangaba precisa, é a primeira vez que eu me candidato a algum cargo político, fui diretor de trânsito em Pindamonhangaba há oito anos, tenho experiência de gestão, estudei esses últimos quatro anos o orçamento, conheço os problemas da cidade, venho do povo, venho de berço humilde e estou aí candidato justamente para poder fazer Pindamonhangaba voltar a crescer e desenvolver com passos largos, eu e meu vice, Julio Elton, filho do saudoso vereador Delvair, uma pessoa que foi muito firme como vereador, muito coerente nas suas atitudes. E é isso que nós vamos fazer, dar respeito ao dinheiro público, respeito à população de Pindamonhangaba e retribuir os impostos pagos com serviços públicos de qualidade, com políticas públicas realmente voltadas para a população de Pindamonhangaba. Isso no dia 2 de outubro é 44 para a Pindamonhangaba voltar a crescer e desenvolver. Muito obrigada candidato. Conversei então com Luiz Rosas que é da coligação É a Vez do Povo. Obrigado, Thaís, que volta daqui a pouco com mais um candidato. A repórter Kívia Rene agora está com o candidato Vitor Ardito Lerário. Kívia, é com você. Ok, Jota, estamos de volta agora conversando com o Vitor Ardito e ele tem algumas análises também a ser feitas a respeito desse debate, esse último debate que pode marcar as decisões das corridas eleitorais. Candidato, a sua visão a respeito desse último debate, deu para passar todas as propostas, valeu a pena? Valeu a pena, eu acho importante aqui no Novo Tempo, eu fico feliz em falar com a população de Pindamonhangaba, a população de Pindamonhangaba conhece o Vitor e nós temos várias propostas, nós arrumamos a casa, arrumamos o alicerce, nós pegamos uma prefeitura toda arrebentada de 8 anos do outro governo e a gente precisou fazer a lição de casa. Graças a Deus está tudo preparado, o nosso turismo está preparado, os hotéis chegaram, 7 novos hotéis, o investimento é muito forte com relação à saúde, nós temos 3 UPAs, nós temos o hospital que nós compramos, o hospital infantil, vamos arrumar o nosso pronto-socorro para levar as crianças para o hospital infantil, nós fazemos grandes festas sem cobrar nada de ninguém, 4 festas no Parque da Cidade, lá no Trabiju, lá no Moreira César, nós fazemos grandes realizações na cidade, então a gente fica feliz, deixa um grande abraço à população, lá de Moreira César, lá do Araretama, as pessoas que nos atenderam nas suas casas, deram um abraço, um calor humano muito grande, eu tenho muita vontade de dar essa continuidade, deixar essa cidade cada vez melhor, então eu fico feliz de estar aqui com vocês, Deus sabe quem vai ganhar dia 2, então tenho certeza que a autoridade é constituída por Deus, então Deus que colocar qualquer pessoa do governo, ele vai ter uma responsabilidade social muito grande com a cidade, então deixo um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela parte, para a gente poder estar aqui com vocês. Ok, muito obrigada. A candidata, essa conversa com o candidato a prefeito de Pindamonhangaba, Vitor Ardito, da coligação, o progresso continua. A repórter Thais Orlovick está agora com a candidata Miriam Alckmin, Thais, é com você. Candidata, qual é a análise que a senhora faz? Foi muito positivo, o debate é sempre um momento democrático, onde a mãe, a trabalhadora, o jovem, o aposentado, pode estar ouvindo as nossas propostas, conhecer quem são os candidatos, quem está na atual administração, e quem é a verdadeira mudança para Pindamonhangaba. Fui vice-prefeita, fui vereadora, fui secretária de relações institucionais, nós estamos preparada para assumir a prefeitura de Pindamonhangaba, para que a gente possa trazer mais oportunidade de emprego para você, trabalhador que está desempregado, melhorar a saúde do nosso município. Por isso, faço esse convite para Pindamonhangaba. Vote 23, vem com a gente. Vamos escrever uma nova história para Pindamonhangaba. Muito obrigada, candidata. Conseguiu, Wilton, passar as suas propostas? Qual a análise que você faz em relação a todos os blocos que passaram aqui no debate? Olha, eu acho que foi muito bom, porque hoje a gente explanou realmente qual a diferença da nossa política e para deles. Nós que somos de periferia, somos um partido de esquerda, hoje procuramos enfatizar em todos os pontos como nós pensamos, como nós agimos, como nos organizamos, o nosso ponto de vista da política municipal, estadual e nacional. Deixamos aqui o nosso compromisso de estar sendo voz dos movimentos, dos coletivos, da comunidade negra, da comunidade LGBT, chamando essas comunidades, essas organizações para que venham se organizar conosco, propondo os debates aí para todas essas entidades sobre essas PECs, a 253, 247 e a 193. São PECs que vão afetar muito a sociedade na educação e na saúde. Então, podemos propor melhorias para o transporte, para o turismo, para a educação, para a segurança, dentro do nosso ponto de vista de esquerda. E isso foi bom que hoje a gente pôde falar realmente o que pensa e como nos organizamos. E por que nós, o Partido Socialista e Liberdade, não está com nenhum desses partidos que aí estão, porque a gente não se sente representado. Nós nos representamos e falamos para você que se encaixa nesse nosso discurso, nessa nossa política, que vença e se juntar ao PSOL, que no dia 2 de outubro faça uma opção pelo Partido Socialista e Liberdade para realmente mudar a política de Pindas, para que ela seja uma política mais voltada para o social e menos para o capital que hoje está no nosso município. Ok, muito obrigada, candidato. Essa foi a conversa com o candidato prefeito de Pindamonhangaba, o Wilton Moreno, da coligação PSOL. Agora vamos à última participação desta transmissão. A repórter Thais Orlovich está com também uma das nossas parceiras aqui deste debate. Thais, é com você. Já na reta final, domingo já é eleição. Quem fala comigo então é a gerente comercial da Rádio Difusora, Amanda Assunção. Amanda, qual a importância desse debate no dia de hoje? Bom, a Rádio Difusora está muito feliz com a parceria. Esse momento de reta final, espero que a gente tenha ajudado em muito a população da nossa cidade, a população de Pindamonhangaba, que agora é um momento crucial. Temos que decidir. E a gente, a Rádio Difusora, ela buscou muito isso, oferecer para as pessoas um momento de decisão, um momento de reflexão. Espero que a gente tenha conseguido. Estamos muito felizes com as parcerias. Eleições 2016, você decide.